Vamos lá então, gente. O objetivo desse vídeo é explicar, esclarecer essa decisão. Essa decisão é que movimentou uma gama de comentários aí de especialistas e especialistas aí na área do direito bancário, dos direitos de quem defende devedores, dos consultores financeiros e etc. Eu acompanhei alguma coisa e confesso que vi tamanhos absurdos. Vi também essa mensagem, essa decisão ser utilizada com fins políticos. Vamos esclarecer direitinho o que aconteceu? Gente, em primeiro lugar, essa decisão não falou que agora pode caçar passaporte, pode caçar carteira de habilitação. Não. Até porque a ação não dizia respeito exatamente a esse ponto. A ação questionava se é constitucional ou não o inciso 4º do artigo 139 do Código de Processo Civil. Não se preocupem em anotar, eu vou colocar aqui debaixo do texto para vocês. Então, olha só. O que diz o artigo 139? O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe um, dois, três, vamos para o quarto, que é o importante. Determinar todas as medidas, inclusive coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias a assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Prestação pecuniária é prestação em dinheiro. Então, esse inciso e esse artigo, eles dizem exatamente o seguinte. O juiz pode tomar medidas atípicas, né? Quer dizer, medidas que não façam parte das que o código prevê, como penhora, arresto, para fazer com que um devedor pague o que deve. E aí alguns advogados começam a utilizar, por exemplo, pedido de cassação de carteira de habilitação, pedido de cassação de passaporte. Por que isso, gente? Imagina uma pessoa que deve uma fortuna e você procura saber e descobre que ela está andando aí com carros importados, todo ano faz viagens internacionais. É realmente uma cinte ao credor, que não consegue receber o que deve. No entanto, essa pessoa fica gastando aí uns tubos, gastando todo o dinheiro e ainda assim exibindo nas mídias sociais. Por força desse inciso quarto, o juiz pode dizer assim, opa, vamos caçar o passaporte desse sujeito, vamos caçar a habilitação desse sujeito até que ele pague a sua dívida. Mas isso vale para todo mundo? Não, gente, não é assim. Tem que haver a demonstração de que aquela pessoa, como nesse caso, está aí abusando do direito dela, está fazendo uso da lei processual para não pagar a sua dívida. Na realidade, quando o Serasa fala em 70 milhões de devedores brasileiros, nós estamos diante de 70 milhões de pessoas que não têm efetivamente condição de pagar a sua dívida e estão aí tentando, através de acordos, de propor ações de superendividamento, etc., rever a sua dívida ou as suas dívidas. Essas pessoas não vão sofrer essas sanções. Cuidado com as dívidas de pensão de alimento, por exemplo, porque essas passam por cima de tudo, mas sempre passaram. Então, hoje, o juiz pode, sim, tomar algumas medidas conhecetivas. Isso está certo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que isso deve ser aplicado em determinados casos onde você percebe uma má fé muito grande do devedor. Eu, que tenho por hábito e prática profissional defender devedores, sei que os brasileiros procuram manter em dia, limpo o seu nome, querem acertar as suas contas. São pessoas honestas, trabalhadores, que, num determinado momento, se viram envolvidas no endividamento e lutam para sair. Por isso é que existem as ações de superendividamento. Agora, esses malandros, essas pessoas que provocam mau exemplo, devem, sim, sofrer medidas coercitivas, como diz aqui o artigo, o inciso 4º do artigo 139. Por que não? Mas, gente, aí vem a indústria da cobrança e começa a assustar todo mundo. Você vai perder a sua carteira de habilitação? Você vai perder o seu passaporte? Você vai ter o seu CPF cassado? Isso é mentira, gente. Você que está devendo em banco, não se preocupa com isso. Lembra que os bancos trabalham com ações em massa, dificilmente param para analisar detalhadamente uma questão, procurar saber exatamente o problema daquele devedor. É massa. Eles fazem centenas de milhares de ações judiciais, talvez por mês, ou dezenas de milhares por mês. Esse tipo de situação preocupa, por exemplo, um empresário que tomou um empréstimo com o fornecedor e não pagou, a dívida de uma pessoa com outra pessoa, aquelas causas que são menores em tamanho, mas volumosas em dinheiro, onde as pessoas têm muita atenção, têm ali um trabalho muito focado. É diferente das ações em massa propostas pelos bancos, pelas cooperativas de crédito. Fica um aviso. De qualquer modo, você deve se proteger. Se você está devendo, não fica aí se exibindo nas mídias sociais, dizendo que está viajando aqui agora, que foi passar o carnaval não sei aonde, o réveillon não sei lá, não sei lá onde, que você está com carro novo, que você está aí saindo sempre, etc. Por isso, porque isso faz uma demonstração de riqueza. E você pode acabar, mesmo que eu tenha falado em ações aí de massa, às vezes você pode acabar levando uma rasteira. Então, se você está devendo e enfrenta essa situação, evite se exibir. Mas, volto a dizer, o nosso trabalho aqui consiste em defender pessoas e pequenas empresas, e pequenos empresários, pessoas que estão aí enfrentando realmente situações de endividamento e querem superar essa situação. Para isso, as ações que nós propomos, ou as ações em que estamos defendendo os nossos clientes. Quanto a essa ação, gente, e aí algumas pessoas estão usando com finalidades políticas. Esse vídeo, esse canal, não tem o objetivo de falar de política. Mas eu já ouvi por aí, dizendo, olha, o Partido dos Trabalhadores entrou com a ação para caçar o passaporte e a habilitação das pessoas, etc. Bem feito, para você que votou no PT. Gente, a ação, para não ter dúvida, foi proposta, sim, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas, na opinião deles, esse inciso quarto não poderia ser recebido pela Constituição. Ou seja, eles são contra isso, tá bom? Então, não estou aqui, volto a dizer, para falar que um partido é certo, que o outro é certo, que um político é aqui e outro ali. Não quero saber disso, não é o nosso objetivo. Só vamos esclarecer, para você não ter dúvidas quando for emitir a sua opinião. O Partido dos Trabalhadores entrou com a ação para dizer, esse inciso não é constitucional. Perdeu a ação, porque o Supremo entendeu, é constitucional. E agora você já sabe. É possível haver a perda da carteira de habilitação, do passaporte? Em alguns casos, sim. Mas desde que demonstrada essa má fé. Não é uma questão que agora o juiz, claro, está devendo, perde aí o seu passaporte, perde aí a sua carteira de habilitação. Não. Há de se fazer toda uma demonstração, apresentar todo um corpo de provas para que isso seja efetivado. E é claro, todas as pessoas têm o constitucional direito de se defender. Eu espero que esteja bem explicado, que você não tenha mais dúvidas sobre esse tema e não perca sono, achando que vão tirar a sua habilitação ou o seu passaporte. Tá certo? Ah, um parêntese. CPF, gente, não é cancelado por dívida não, tá? Fica aqui mais um alerta, porque a indústria da cobrança usa essa ameaça, que é absolutamente inconstitucional, ilegal, absurda. Ninguém perde CPF por dívida. Gente, sou o Ronaldo Gót, que é advogado especialista em defender pessoas e pequenas empresas contra situações de endividamento. Ajudar essas pessoas, essas pequenas empresas a superar o endividamento, a enfrentar a cobrança abusiva, a proteger o seu patrimônio. E a missão do nosso canal é divulgar direitos, porque direitos, quem conhece, protege. Eu sou o Ronaldo Gót, vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.